Bom dia, sou Vera Rize, para quem não me conhece, eu sou a presidente da Associação de Terapia de Família, estou presidente da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro, nessa gestão 2022-2025, e é uma honra enorme ter a Glaucia aqui conosco, agradeço demais essa generosidade dela de estar aqui conosco, de ceder o seu horário aqui para a gente, de compartilhar o seu conhecimento, muito obrigada mesmo, Glaucia, muito obrigada. Gostaria de agradecer todos os participantes, nós temos aqui hoje um grupo de convidados para conhecer qual é esse programa, a gente vai dar continuidade ao Encontro Científico, que é um programa de educação continuada, e então a gente criou essa possibilidade de nós termos convidados para conhecer o que a ATF está fazendo, quais são os programas da ATF, o que a ATF está oferecendo. E aí a gente também gostaria muito, se vocês quiserem fazer parte da ATF, da Família ATF, nós temos várias modalidades de associados, vocês podem entrar lá no nosso site, que lá explica que tipo de associado você pode ser, tá? A Glaucia é associada de Minas, né Glaucia? Da ATF Minas, e eu vou agradecer também toda a minha diretoria, aqui empenhada em fazer a divulgação desse evento, esse evento está sendo muito esperado e com muita força, né? Agradecer a diretoria científica pelo convite que fez a Glaucia, a de comunicação que divulgou a científica, a Maria Cília, e a de comunicação a Cássia, a Zanini, que se empenham ao máximo para trazer, assim, todas as informações para os nossos associados. E as demais diretorias que estão aí, né? A Glaucia está aí, quem mais que está aí da diretoria? A Helena, que é a nossa secretária, tem a nossa secretária Luciana também, que dá um suporte incrível. A Miriam está aí também, a Miriam está aí, a Catiana, a Catiana. Tá, e todo mundo dando um tchauzinho aí para saber quem é a diretoria, gente. Ah, não. Muito obrigada a todas. Pode passar a palavra para a Cecília, para apresentar a Glaucia. Eu só quero dar um bom dia a todos, um beijo bem grande, um encontro muito bom com a Glaucia, a nossa equipe de comissão científica é composta por cinco elementos, eu, a Olga Leão, a Ana Luísa Novis, a Cíntia Ladivocar e a Rosane Porto. E hoje eu vou deixar, cada encontro nosso, uma de nós vai estar coordenando. E hoje quem vai estar coordenando o evento, Glaucia, que eu tenho muito prazer em estar com você, vou estar como participante, vai ser a Ana Luísa Novis, tá? E aí a gente, ela vai fazer a sua apresentação e eu desejo a todos um ótimo encontro e que a gente possa ser enriquecido com a sua apresentação. Obrigada, viu, Glaucia? Obrigada. Ana, quer apresentar e aí coordenar daqui pra frente? Sim, bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, que a gente vai ter o prazer de ouvir a querida Glaucia Rezende Tavares, uma amiga querida, que vem falar de um tema super importante, Famílias Enlutadas, que é algo que a gente, infelizmente, depois de tudo que vivemos, temos encontrado na nossa prática diária. E a Glaucia, ela é psicoterapeuta de adultos, casais e famílias, é cofundadora e presidente da rede AP, Apoio a Perdas Irreparáveis, diretora científica da Associação Brasileira Multiprofissional do Luto, além de atualmente fazer parte também da diretoria da Abratef, nessa gestão, e ser titular da ATF Minas. Então a gente vai ter o prazer de ouvir uma pessoa que conhece esse tema profundamente, e sem dúvida nenhuma vai nos enriquecer bastante, a gente vai sair daqui mais preparada para lidar com essa situação no nosso cotidiano, na nossa prática clínica. Um beijo e bem-vinda, querida Glaucia, a palavra é sua. Obrigada, Ana. Espero que terminemos em poesia, tenho certeza que você tem essa capacidade. Falando aqui de Belo Horizonte, das Minas Gerais, mas me sinto, de fato, literalmente à vontade em casa. Em casa, por estar na minha casa, daqui a pouco entrando o espírito, sim, da Copa, mas prometo que a gente não estenda até depois do meio-dia, e a alegria de estar aí com tantas pessoas queridas, que a gente tem tido a oportunidade de encontrar na tela, já tive a oportunidade de abraçar, mas com muita vontade de abraçar de novo. Bom, então, agradeço aí o convite, o carinho da Cássia, quando a gente veio trocando aí, Cássia, um cuidado da Cássia em termos da comunicação, para a gente poder trazer reflexões sobre, de fato, um tema que até então não era trazido com tanta efervescência. É claro que os nossos 700 mil mortos da COVID nos colocaram aí esse tema, o tema das mortes, não é à toa que a palavra luto foi a palavra mais dita no ano de 2020, segundo o Big Data. Então, questões para a gente poder, de fato, trazer essas reflexões. E acho que tem aí a proposta, não só, eu entendo aí como uma reunião científica, que a gente possa buscar bases teóricas, e eu digo que esse tripé é indissociável. A questão teórica, a questão prática, e naturalmente a questão pessoal, de que maneira que a gente digere esse tema, não só diante das pessoas que a gente acompanha, mas também de pessoas queridas, os nossos familiares, os nossos amigos, que também nos mobilizam. Então, realmente não é algo que a gente trabalha numa direção só, a viver no outro. Também me apresento como uma mãe enlutada, e vejo que nessa condição de ser terapeuta, está no exercício do trabalho terapêutico, esse ano eu faço 45 anos de formada, então tem uma caminhada grande aí na clínica, e há 24 anos eu perdi a minha filha. E eu digo que isso foi uma mudança paradigmática. Primeiro, por essa questão e a preservação da vida do terapeuta, eu estava atendendo muitas famílias no momento que a minha filha faleceu, e o que isso representou na clínica, de uma situação que era impossível de manter aí como um segredo, até porque a gente conhece o tão tóxico que é um segredo. E diante de uma situação desse calibre, era impossível realmente mantê-los sem ter acesso a essa condição. E o outro aspecto que eu vejo que é uma mudança paradigmática ao longo desses 24 anos que a gente vem digerindo essa situação, é que eu ainda escuto pessoas se referindo até a minha experiência e dizendo, nossa, Glaucia, isso que você passou, isso que você superou, e eu quero dizer que o verbo não é assim, isso não passa e não acaba, e que em muitas circunstâncias utilizar o verbo superar é quase ofensivo. Se a gente puder vir através do superar, a ideia do cancelar, do deletar, isso deixou eu desistir, não, não deixa. Então, é claro que é um trabalho, eu acho que a proposta nossa é conversar a esse respeito, não só de nós pessoalmente acolhermos as nossas dores, as nossas perdas e os nossos lutos, e também termos tranquilidade de acompanhar pessoas nessa situação e não ter aflição de querer retirá-las logo dessa história. Como boa mineira, e para muitos que me conhecem, eu gosto muito de Guimarães Rosa, e quando ele diz, essas pessoas, eles querem consertar com C, o que está consertado com S. Eu acho que essa é a proposta. Aliás, o contrário, consertar com S o que está consertado com C. Nós não estamos diante de uma oficina mecânica, mas diante, sim, de um acompanhamento, de uma sinfonia, de uma harmonia, que tem dor. E dor é diferente de sofrimento desmedido. Dor é um sinal vital de alerta, dor faz parte da nossa condição de vivos, e naturalmente venho também trabalhando essa ideia e até entender que se estamos falando de famílias enlutadas, nós estamos falando de luto e até entender o que é luto. Tradicionalmente, a ideia de luto é o rompimento de um vínculo com pessoas significativas. Ao longo dessa minha experiência de 24 anos, da perda da minha filha especialmente, é o que eu venho constatando, e não só observando, e a partir daí estudando, que não existe um rompimento desse vínculo, mas existe uma mudança. Uma mudança de convívio, até porque essa energia afetiva, amorosa, essa não se desfaz. A decisão de continuar a amar, ela vai além da morte. gosto também de fazer uma distinção do que é o amor, posse, é meu, do que o verbo. E diz assim que no princípio é o verbo. E o verbo é essa disposição a amar. como ser capaz de vibrar uma energia amorosa, mesmo não tendo uma presença física, e é Carlos Dumont de Andrade que fala tão lindo, que falta é diferente de ausência, e essa ausência assimilada ninguém atira mais de mim, e evidentemente que compreendendo aí o mundo por complementariedade. A ausência não é oposta à presença, mas elas se complementam. Como que uma cadeira vazia, ela é cheia de presença nessa ausência? E é uma forma realmente de trabalharmos aspectos simbólicos. Eu acho que é por aí que a gente fala então, e que eu digo que é uma outra mudança paradigmática, porque o luto então não rompe e não acaba. E falamos de laços contínuos, e da capacidade, e o verbo importante aí para nós é de integrar essa ausência presente. É simples? Não. É um processo. E é por aí que vai. Quando até Vera ou Cássia também perguntaram se eu iria usar slides, eu escolhi não usar slides, estamos aqui com 45 pessoas, temos o nosso tempo, temos questões para trazer, mas me coloco à disposição para que a gente tenha uma conversa. E a medida então? E achei que ficaria mais próximo de vocês, mesmo pela tela, a gente conversando, do que pelo slide que muitas vezes a gente perde, perde o rosto das pessoas, perde as referências. Bom, então, em algum momento que vocês queiram ou escrever no chat, ou fazer aí, levantar a mão e comunicar, eu acho que é um convite a uma conversa, e acho que ela é legal. Bom, então, entendendo a proposta das famílias inlutadas, eu costumo dizer que é um processo singular, que ele é vivido em diferentes contextos. O que é o morrer? Ele é um processo, e a ideia de processo, essa palavra também é importante, ele é único e inevitável. Desta ninguém escapa. E aí eu me lembro muito, quando a minha neta, que não conviveu com a presença física da tia, minha neta tem 12 anos e tem 24, que a minha filha faleceu. Então, ela não conheceu de pegar, mas ela conhece histórias, e ela foi apresentada a esse tema, que somos finitos. E ela, então, pequenininha, com 4 anos, perguntava a mim, vovó, você vai morrer? E eu acho que é interessante, porque a gente ainda escuta pessoas dizendo, assim, se por acaso, algum dia, então, infelizmente, informa a nós todos que estamos aqui, nós 45 pessoas, às 10 horas e 50 minutos, que isso não é uma suposição, isso é uma certeza. Então, não é assim, se por acaso, algum dia, vamos. E aí a minha neta, já partindo desse pressuposto, perguntar, você vai? Vou. Ou vou, mas por que você vai morrer? E a resposta, ela não é muito difícil de dizer, porque eu nasci. E eu quero dizer isso. Tudo aquilo que é vivo e nasce, assim como esse nosso encontro, ele tem data de validade, ele tem prazo, e é muito interessante, porque, curiosamente, o que qualifica qualquer interação é a noção de limite? Imagina se a nossa conversa não tivesse hora para acabar. Imagina se não tivesse jogo do Brasil às 13 horas. Como é que nós faríamos? Poderíamos chegar a determinado momento que a coisa poderia cansar, exaurir. Então, acho que esse estado de atenção, de presença, de estarmos conectados, sabendo que temos prazo. espero, e como a gente diz, de vínculos contínuos, que a conversa aqui, ela de fato não termine quando acabar, que ela possa repercutir em reflexões e especialmente em sentido de vida. O que eu venho acompanhando, e é interessante no meu caminhar clínico, porque eu já desenvolvia o trabalho, o fato realmente de estar numa condição de uma terapeuta de família enlutada, um primeiro momento, todas as famílias que eu estava assistindo naquela época, elas não retornaram. E eu acho que é uma comunicação bastante expressiva. E a imagem que eu estabeleço é, você contrata um engenheiro para acompanhar a sua casa, e a casa do engenheiro caiu. Então, isso de fato ocorreu. E, de alguma maneira, eu retornei ao trabalho à clínica com sete dias, depois da dita licença de nojo, que ainda guarda esse nome, e que tem sido uma proposta de chamar de uma licença compassiva, mas ainda chama a licença e o distanciamento do trabalho de licença de nojo. E, à medida, então, que eu retornava, de alguma maneira, é claro que eu não retornei com gás total. Existia abatimento de todos os níveis, nós falamos de dor total, e, para mim, de fato, o conceito de psicosomático, ele é redundante. Toda manifestação física, ela tem um componente emocional, evidentemente, como todo componente emocional, ele vai manifestar no físico. Então, existia um abatimento. Mas existia também uma forma gradual de uma retomada, uma vida que estava reiniciando, com dor, evidentemente. E, à medida, então, que esse trabalho foi sendo desenvolvido, surgiu a ideia, realmente, de seis meses depois da morte da nossa filha, de buscarmos a nossa turma. até porque, em língua alguma, existe um vocábulo que defina pais que perderam filhos. Fica-se viúvo, fica-se órfão, mas não existe esse vocábulo previsto. Escutamos muito que rompeu a ordem natural da vida. Olha, essa ordem natural também não está registrada em cartório nenhum. A nossa mente que mente gosta de estabelecer umas regras, mas a gente conhece que os fenômenos vivos são maiores. Bom, a partir, então, dessa abertura para receber, inicialmente, exclusivamente, pais enlutados, essa rede, ela cresceu, hoje, 24 anos, como uma experiência, de fato, pioneira no Brasil, de estar acolhendo enlutados. Nós temos, hoje, várias unidades no estado de Minas, várias cidades do Brasil, aí no Rio de Janeiro, inclusive, e fora do Brasil. Então, e isso foi aberto e já antes da pandemia, já recebíamos profissionais de saúde que estavam enlutados por terem perdido pessoas que eles estavam acompanhando. E isso dentro de uma ciência moderna, onde se acreditava, de fato, na neutralidade, na objetividade, era um escândalo. Profissionais de saúde, especialmente, estarem enlutados. Mas estamos falando, sim, de um mundo pós-moderno, de uma intersubjetividade e de uma situação que, de fato, a neutralidade e a objetividade são mitos. Evidentemente, eu gosto muito dessa palavra que a pandemia trouxe e quem diz isso é a Cláudia Burlar, que é uma geriata, quando ela diz que a pandemia exacerbou determinados comportamentos. Ela não criou, mas tornou mais intenso. Essa questão da nossa rede, que ela rapidamente, ela aderiu às condições online, nós fizemos a última reunião em março de 2020, ainda presencial, em abril, já eram todas as reuniões online. e a presença de muitos profissionais de saúde enlutados por terem perdido-se as pessoas. Eu me lembro de um médico dizendo que, num plantão, ele assinou 15 atestados de óbito. Quer dizer, no dia que isso não mobilizar, no dia que isso não tocar, eu acho que é hora da gente repensar uma série de coisas. E essas pessoas precisavam de ser acolhidas. não só no exercício profissional, como parentes familiares, que eles também perderam, e que muitas vezes, aqui especialmente em Belo Horizonte, muitos profissionais, logo no início da pandemia, eles foram se hospedar em hotéis para não terem contato com as suas famílias. E à medida que nos hotéis eles eram informados que eram profissionais de saúde, alguns hotéis também não estavam recebendo. Então, essas pessoas estavam nessa linha de frente e numa desassistência muito grande. E isso, de alguma maneira, me faz pensar que o conceito de luto, a meu ver, ele é mais abrangente do que ele já é considerado assim, que ele não se restringe exclusivamente à morte, mas de mudanças significativas, as mudanças pela aposentadoria, as mudanças pelo divórcio, as mudanças válidas que a própria Covid trouxe em termos de estilo de vida, e eu costumo trazer essa reflexão e essa condição para nosso dia a dia. E é muito curioso observar que as pessoas que têm mais aversão de conversar sobre a nossa finitude, sobre a questão da mortalidade e até considerá-la como morbidez e não como lucidez, em geral, são pessoas que estão vivendo mal, são pessoas que tendem a adiar projetos para só Deus sabe para quando, e aí a possibilidade de não acordar no dia seguinte fica muito mais ameaçadora. E quero, então, trazer isso como uma proposta de entender que, a meu ver, eu usei publicar isso um livro agora em maio que eu escrevi organizado pela Karina Fuchimutz, que se chama o revés de um parto, quando a Karina então convidou dez mães para compartilhar as suas experiências, eu já tinha participado de outros trabalhos com ela, e nesse, então, eu ousei dizer que fazer luto é fazer escolhas. E nesse momento, 10 horas e 58 minutos, nós que estamos aqui, sinto informar também que nós morremos para outras opções. E se, porventura, alguém me dissesse, ah, Glaucia, eu estou aqui, vou lá na TFRJ, porque eu não tinha nada agora para fazer, será que tem alguém aí nesta condição que só está aqui porque não tinha outra coisa para fazer na vida? Tem alguém? Porque se tiver, eu posso, com toda tranquilidade, oferecer um atestado de miséria existencial, né? A nossa riqueza. O tempo inteiro a gente está trabalhando em pelo menos duas, três opções. E isso requer priorizar e também renunciar. E essa é a máxima que a gente desenvolve na nossa, então, associação, que é a RedeAP, que é exatamente aprender a perder sem se perder. E vejo que isso está presente nas situações as mais diversas, né? Perder do ponto de vista da aparência, perder quantas coisas que o tempo inteiro a gente perde e também aprende. É claro que no momento em que alguém está vivendo uma perda e aquilo vira para ela uma ferida aberta, perguntar para essa pessoa o que você está ganhando, isso é quase uma crueldade. Nesse momento, não. Mas necessariamente esse caminho da complementariedade, ele está presente. Então, quero dizer realmente que morrer não se restringe a um evento fisiológico, é um processo e é um processo relacional e espiritual. Quanto a gente morre cada dia e cada dia que inicia e o fechar e é interessante quando a gente traz para hoje dia 28 de novembro é uma data importante que já vai contando também que o 2022 está morrendo e como que na clínica é muito presente pessoas viverem essa época com muita angústia porque muitas vezes o primeiro de janeiro de 2022 tão idealizado com tantas boas intenções chegar aqui e começar de novo a avaliar. Olha, o que que ainda cabe fazer até 31 de dezembro? Com esse ano atípico, com essas datas fora de lugar, mas o que que cabe? Esse é um exercício e o que que de fato a gente pode planejar, organizar para 2023 sem garantia. A vida não nos dá garantia, né? Então, dentro disso, afinal de contas, se os lutos estão presentes diariamente, estão aí nas nossas experiências, é um dever ou uma dádiva viver? É uma obrigação? O que que é a vida? Como é que a gente lida? É algo que já vem com um valor pronto? Vida tem valor pronto e que a gente passa? Ou é uma co-construção de valor à morte e ao morrer? Para dar tempo para a gente poder realmente buscar uma vida? Que eu aponto três aspectos. Não somos perfeitos, a vida não é perfeita, mas fica muito confortável, confortável quando a gente se orienta por sermos conscientes, consistentes e coerentes. Quanto maior anda a nossa incoerência, mais a gente fica muito mal em qualquer circunstância. Portanto, morte tem muito a ver com a inconsciência. É, e entender, então, que temos um tanto de consciente, temos um tanto enorme de inconsciente, mas temos uma consciência. E essa consciência é que nos mantém nessa conexão. E entender, então, que morrer é uma experiência valiosa. Por mais que a gente fale de morbidez, ela tem valor, porque exatamente ela confere vida, morrer, nascer, não são opostos, ela se complementa. E é muito legal saber isso, olha, tem data de validade, nós não sabemos quando, e talvez até especular, será que ficaria melhor se a gente soubesse a data, o dia, a hora e o mês? Ou, é ter esta consciência de que não somos imortais, aliás, a própria academia brasileira de letras é cheia de imortais, que rapidamente tem as suas cadeiras substituídas logo que mortos, então tem um rodízio ali legal. Então, trazer esse tema da periferia, desse lugar tão ruim, desse lugar mórbido, e isso é muito curioso, trabalho muito dentro com a área de saúde, e pergunto a vocês, vocês têm ideia como é que é que acham o necrotério no hospital? Onde ele se localiza? é um lugar pouco visitado. Onde que é, Lúcia? Está sem áudio. Aqui em BH, geralmente, são os fundos hospitais. É, na parte mais escondida, e é horrível, horrível. Então, avalia isso. Em geral, né, Jeremias, vizinho da lixeira, descarte, refugio. Então, começa a entender até que, quando a gente está falando nisso, nós estamos falando realmente em vários aspectos e de que maneira que culturalmente a gente lida com essa história, né? Eu estava me referindo aí à questão da minha neta, que é informada, né, que a tia não está aqui fisicamente, mas tem presença, e há muito tempo eu venho pedindo autorização à minha filha para que a minha neta conheça velório, cemitério, mas ser avó também é exercer humildade, né? A gente tem que pedir autorização e tal, e até então não arrumava espaço para isso, né, Vé? E eu dizia para minha filha, eu falei, olha, eu acho que é melhor conhecer de uma situação que seja menos impactante do que ir no meu velório, por exemplo, porque aqui eu já decretei que eu serei a próxima e tal, então já está definido, né? E aí vem sinalizando, foram alguns anos e felizmente, né, ou infelizmente, existiu realmente agora recente, um amigo nosso, uma pessoa que é ligada e tal, mas que não tem, né, essa afetividade, é uma pessoa que a gente gosta, minha neta conhecia e tal, e faleceu, e houve a chance de levá-la com a permissão naturalmente da minha filha, que também acompanhou, e é algo que fica como uma questão, assim como se nos hospitais, necrotéria, vizinho de lixeira, que espaço que existem nas famílias para conversar a respeito desse tempo, para poder compartilhar isso e dizer de questões práticas, inclusive, né, e quanto eu digo de coerência, e é muito interessante, porque vem falando aí, especialmente desse trabalho dedicado a 24 anos, acompanhando a meu próprio luto, acompanhando tantas famílias enlutadas, hoje a nossa rede está muito grande, já recebeu mais de 9 mil famílias enlutadas, com características, experiências muito específicas, ao lado de questões muito comuns também, não somos iguais, mas temos semelhanças e diferenças, né, mas quando eu assumi também, é, cuidar da minha própria terminalidade, existe hoje um documento que se estabelece, que são as diretivas antecipadas de vontade, como é que eu quero ser tratada como eu, quando eu não puder responder por mim, nossa, Glau, você quer morrer? Não, eu quero morrer bem, quero viver bem, então, eu quero ter a oportunidade de poder escolher isso, né, ainda é algo pouco difundido, mas fica aí de novo como uma proposta, como um exercício. Glaucia, fala, como chama o documento? TAV, Diretivas Antecipadas de Vontade, aqui em Belo Horizonte. Pessoal dos Cuidados Paliativos tem trabalhado muito em cima disso. O termo inicial chamava-se testamento vital, e a questão específica são as diretivas antecipadas de vontade. Você registra em cartório, não é isso? Registro, registro. Do ponto de vista, até Florinda, tem esse registro, mas tem uma mentalidade a ser trabalhada, tá? Então, existem questões, mas acho que é um espaço rico, né? E uma das grandes bandeiras que a gente tem é nacionais, internacionais, é uma grande amiga, que é a Luciana D'Adalto, é uma advogada, mora aqui em Belo Horizonte, é uma capixaba, aqui, que mora aqui conosco, e foi com ela que eu fiz o meu trabalho. Ela tem um site, Luciana D'Adalto e tal, e que trabalha, então, as diretivas antecipadas de vontade. e vejo que isso é trazer, mais uma vez, uma forma coerente para que a gente possa viver bem. E aí, eu me lembro muito de Milton Erikson, que foi o meu grande inspirador e adoro o Milton Erikson, e uma das frases muito legais dele, quando ele diz, há coisas que a gente sabe e não sabe que sabe. No dia que a gente souber aquilo que a gente sabe e não sabe que sabe, quem sabe a gente pode estar mais inteiro. e eu chamo, é, nisso que sabemos e fazemos de conta que, de fato, é a referência da nossa mortalidade e de todos nós que a gente ama. Não sabemos a ordem, não sabemos a forma, mas a gente pode, dentro disso, se não tem como escolher isso, e esse faz parte do processo do luto, eu não pude escolher não ter, minha filha não ter morrido, mas posso escolher sim. a maneira como me organizo a partir desse fenômeno. E se disse para vocês que o verbo superar, ele chega a ser até ofensivo, gosto muito dos verbos iniciados por ré, até porque a vida nos dá uma chacoalhada, a gente vai para trás, vai de ré, e a gente reorganiza, ressignifica, reaprende quantos rés quisermos organizar. não trabalham naturalmente entendendo que não é um processo individual, em tese nós sabemos isso, que a ideia do indivíduo não existe, existem singularidades em relação, portanto, verbos iniciados com o prefixo sucó, ficam muito legal, ficam bem, da colaboração, da coparticipação, da co-vibração dessa história. E é muito interessante, esse trabalho eu cheguei a publicar, da alta incidência entre mães que perderam filhos e câncer de mama, que é muito curiosa, a metáfora, primeira história no câncer de mama, que o seio perdeu a conotação da sensualidade e vira mama. E como que isso muitas vezes está presente. E, diante da questão até isso, se o nosso tema é família, como poder organizar para que a família se integre, até porque existe um mito que a dor da mãe é maior do que qualquer um, e eu gosto mais uma vez das palavrinhas, existe o glauçário, que é o jeito glauça de brincar com as palavrinhas, e digo que não existe dorômetro, não existe uma situação de eu poder comparar, isso aí é violência, a minha dor é maior, menor que a sua, não existe isso. E existe, sim, uma cultura que, de modo geral, ainda não oferece aos homens o espaço legítimo para que eles possam manifestar dores. E essa é uma questão interessante, que, de fato, a nossa rede de apoio, sou cofundadora e realmente foi um grande desafio no casamento administrar a perda da nossa filha, mas como que a parceria e a colaboração, a co-construção, ela também fortalece. Eu me lembro que a Camille, minha filha, ela faleceu em abril de 98, e em junho tinha Copa, exatamente esse clima de Copa, e eu dizia, olha, impossível ficarmos juntos. se tínhamos uma trajetória de uma parceria muito grande, nesse momento, essa dor era muito intensa e é muito legal que a gente observe isso, que também tem essa rede de acolhida para um casal que vive esse momento e que vale ser amparado. Então, são situações. Quando, então, existiu a Copa e à medida em que se aproximou o mês de outubro, a minha grande pergunta naquela época era, como é que passa Natal sem filho? Essa era a minha questão. E ao ter essa pergunta, falei, olha, vamos procurar a tal da nossa turma. E foi a frase do meu marido, olha, eu não sei onde isso vai dar, mas eu estou com você. E eu quero oferecer essas quatro palavras. Não que elas sejam apenas um discurso teórico, mas uma coerência e assumir isso. O que é estar com? O nosso conhecido witness. Não é nem à frente, nem atrás, é ao lado. Onde? Onde podemos, nessa história, construir? Curiosamente, isso também houve uma mudança paradigmática, porque uma ideia ainda inaugurada para uma mulher psicóloga não tem lá necessariamente grande validação social. nós sabemos disso. Mas se tem um amparo de um homem médico grande, isso traz uma respeitabilidade maior. E nessa parceria, meu marido, de fato, não entrou com isso, mas entrou com a pessoa dele convidando outros homens a estar conosco. E eu acho que essa é uma questão que merece a gente avaliar. de que maneira que a gente abre de fato espaço para acolher a dor do homem. E não é dizer que é menos, e a gente conhece que muitas vezes existem aí resistências e vão buscando, muitas vezes, pela própria bebida, droga, excessos, intoxicações, forma de tamponar essa história. Então, esta é uma experiência valiosa, ela tem valor. E o convite é sair da periferia e entender que isso é centro. Centro é diferente de meio. Eu gosto muito dessa distinção. Recurso teórico, percurso prático. Centro é isso. Não, meio é isso. Peguei uma folha e dividi ao meio. Mas quando a gente apresenta a ideia de centro, a gente fala de uma abertura, de uma circulação que saia de excessos. Porque a coisa mais, o agente mais tóxico para qualquer experiência viva é excesso. É excesso, exagero, extremo, exclusão e exibição. Cuidado com isso. Isso é altamente tóxico. E temos uma cultura que tende a excluir essa história. Como eu disse, vocês, eu como psicólogo, meu marido como médico, escutamos muitos, de muitos médicos, não vamos conversar isso, isso não é bom para você. Cuidado com isso. São ações que são repensadas. e hoje, caminhos da gente poder avaliar essa maneira de perguntar para o outro. Estar com é estar aberto para perguntar. Agora, quero sinalizar que, assim como existem desigualdades no viver, existem desigualdades no morrer e nos lutos. e nós estamos diante de um país e de uma cultura, não pobre, mas de um nível de desigualdade violentíssima e assustadora. Então, entender raça, orientação sexual, etnia, classe, gênero, pobreza, deficiência e idade, como que isso contamina e demarca o viver e o morrer. e acho muito interessante a definição de Harno Goleman quando ele diz a raça é um conceito construído por uma elite, uma elite de poder para justificar a desumanização das pessoas a fim de subjugar, explorar, escravizar e matar sem repercussão. Então, isso vale a gente entender e Jeremias comentou aqui de Belo Horizonte, não é Jeremias? E trabalhando a questão dos cuidados paliativos, que é um tema que eu me debruço, coordeno uma pós-graduação do tema e no nosso país desigual nós temos tanto a distanásia dos ricos, que é um sofrimento horroroso, porque é de fato não permitir que essa morte naturalmente ocorra, como temos a mistanásia dos pobres, onde são de fato abandonados e vividos, não jogados, não é a própria sorte, é o próprio azar, o que é um azar ser pobre em algumas condições desse nível de desigualdade. Então, nós precisamos de buscar essa forma de reequilibrar planos sobre saúde, sobre assistência social, sobre bem-estar, de uma forma mais ampla, que possa incluir sim reflexões sobre morte, o morrer e os lutos. Bom, até aqui, posso seguir, vai dando corda, eu vou falando, tá indo? Tá legal? Tá bom. É, quero então dizer que morrer não é fracasso, ainda, né, e a gente escuta isso, perdeu a luta pelo câncer, olha, as palavras, e nós conhecemos isso, a linguagem não é inocente, isso não é perder a luta, né, é estabelecer que de fato foi até onde foi possível, e eu gosto muito desses quatro P's, o pouco possível, o prático, o passo a passo, isso é a vida, e é uma vida que naturalmente requer humildade para que a gente reconheça o valor do pouco, do que cabe, não é nem a mais, nem a menos, mas de que maneira que a gente estabelece um senso de proporcionalidade, né, então, é, dessa ideia, né, que é marginal, que é mórbida e é fracasso, para que a gente entenda que é um tema essencial, e que a gente fala, então, de início, de fins e recomeços, essa é a nossa, logo da nossa Rede App, depois se vocês quiserem conhecer, tem, tem muito caminho, tem trajetória ali que a gente pode trazer, né, para entender que junto com os Rés, tantas formas de recomeçar, e é interessante porque essa também foi uma mudança paradigmática, o primeiro trabalho científico que eu apresentei em um congresso depois da morte da minha filha, não foi das questões mais nobres, foi uma prática dez meses depois da morte dela, e eu fui convidado e tal, e aí fiquei, estava desvitalizado, quando eu vi uma pré-programação, meu arco inimigo estava lá, olha gente, inimigo na vida tem hora que faz muito bem para todos, na hora que eu vi aquilo, ele vai, ah, eu também, ah, bom, então, ele não imagina a força que ele me deu, né, bom, mas a essa altura, é, eu tinha um tema que estava muito presente, né, e foi muito interessante porque eu acabei desenvolvendo a ideia do morte na vida, vida na morte, caminho possível, esse acabou sendo o primeiro artigo do meu primeiro livro, que é o do Luto à Luta, onde então depois eu acabei desenvolvendo a questão, e isso foi então nos idos de 1999, num congresso de psicologia em que eu falei de espiritualidade, e eu lembro de uma amiga que estava muito ali me amparando, falou, mas você vai falar disso? Vou, vou, né, então hoje, trazendo cá 2022, isso hoje não é algo assustador, e eu acho que é interessante a gente distinguir que espiritualidade não é religiosidade, mas é capacidade de conexão, de que maneira que estabelecemos conexões, conexões visíveis, espalpáveis e invisíveis, simbólicas, e eu gosto muito da palavra simbólico, porque o simbólico vem do simbáilion, e o simbáilion é aquela capacidade de integrar, de unir, de conectar, assim como o diabólico, que não tem aqui conotação religiosa, tem uma capacidade, é diabáilion, é aquilo que separa, que rompe, que isola, né, e estamos, então, dizendo dessa capacidade de integração, e a partir daí, então, ousei, e eu agradeço ao meu arco inimigo, porque me deu garra, força, para poder também ir lá, a luta, né, e surgiu. Quer, então, dizer que, especialmente em relação à morte, a primeira vez que eu falei isso numa das reuniões nossas do AP, os enlutados quase me bateram, quando eu disse, olha, nós perdemos 10%, 10% está perdido físico, de pegada, ilusão de controle, de achar que é dono, e eu represento isso do tampo da mesa para baixo, isso está perdido, isso nós não temos mais, né, mas o tampo da mesa para cima é 90% de possibilidades, de possibilidades de conexão, de possibilidades de realmente manter, né, e nosso querido Michael White nos trouxe, nos brindou com um trabalho tão lindo que se desdobrou num trabalho mais bonito ainda da nossa querida Leiane Grandez, que eu também bebo das águas e me ajudou a escrever esse capítulo no livro da Karina, né, que é a proposta de dizer olá novamente. É possível, é possível essa conexão, é possível e é incrível essa ligação porque não tem interrupção, né, e é poder lidar com essa, com a sensibilidade do silêncio, do vazio e do mistério. Se coloquei a princípio que segredo é altamente tóxico e é, e a gente sabe que o segredo estabelece relações competitivas, né, e a forma primeira do segredo é, Rosane, eu tenho um segredo para te contar, mas você me promete qual que é a promessa que a Rosane vai falar comigo que faz, qual é a Rosane? O que é que eu te cobro? E você jura? Qual que é a promessa? Abre aí seu trem. Abre seu trem, conta aí, se eu estou aqui nas Minas Gerais, seu áudio está desligado. Pronto. Ó, se eu te falar, eu tenho um segredo para te contar, você me promete? Já me dá um trem novo. Já dá um medo. Vou ficar presa. E a promessa seguinte é, não conta para ninguém, né, então é legal, porque começa a incoerência dali. Eu já não faço, mas imponho o outro, que eu já sei que também não vai fazer, mas fica por dali, né, bom, então essa é a história do segredo. E começamos realmente a estabelecer quem merece, quem pode, quem não pode saber, e a coisa vai. agora, mistério, vazio, e um vazio que é cheio, é cheio de possibilidades, de possibilidades simbólicas, né, e um silêncio, que é muito legal avaliar, porque muitas vezes esse silêncio grita, ele pode apenas sussurrar, ele pode apenas chegar, né, é possível. Então, quando a gente pensa na questão realmente das famílias desenlutadas, nós vamos avaliar, de fato, pertencimento, compromisso e afeto. A Vera está perguntando ali, ainda bem que eu li, se tiver mais perguntas no chat, você me avisa, tá, xa Vera, por favor. Existe um trabalho, sim, a Elizabeth Cooper Rosa, ela foi um marco muito importante, especialmente lidando com os moribundos. Então, a Elizabeth Cooper Rosa, ela trabalhou com pessoas, de fato, hoje, vivendo lutos, que a gente diz de lutos antecipatórios, porque eram experiências antes, de fato, da morte física, né? Esse trabalho dela foi desenvolvido há 56 anos e ela estabeleceu, na verdade, 50 etapas. Como o bom americano gosta de comprimir e sintetizar, acabou reduzindo 50 por 5. E hoje, trazendo cá, 2022, a gente avalia que o luto, ele tem as características singulares e que o risco da gente ficar preso a essas cinco fases é como se isso fosse uma predição. E, na verdade, como tudo que trabalha por complementariedade, existem perdas, evidentemente, mas existem também oportunidades e capacidades de reaprender, a história ali de estabelecer isso, né? Então, hoje não ficamos fixados a cinco fases com esse perigo de ser algo generalizável, tá? Mas trabalhamos muito esse modelo dual, que, na verdade, de novo, trazendo cá, não é um modelo dual que ele se restringe ao luto, mas à vida. Tudo na vida é dual. aliás, a nossa grande ilusão é de fazer qualquer reduzir as nossas percepções e julgamentos a um lado só. Eu costumo dizer que são os quatro grandes venenos dessa redução de um lado só, porque ou é tudo bom e, se for tudo bom, sobrou nada bom. Olha, essa primeira referência é absolutamente ilusória porque a vida não se organiza nem no tudo nem no nada, assim como o sempre e o nunca. tá? Então, trabalhamos exatamente nessa condição de estabelecer essas posições complementares. É um tanto, é o que pode. Palavrinha que vem muito associada a perguntar para inlutados, são duas, né? O já, né? Já ou ainda? Já faz isso ou ainda, Taninhos? Olha, são movimentos, não é nem já nem ainda, mas de que maneira que são absorvidos cada situação, cada etapa, né? Então, é lidar com esses quatro temas, vida, morte, doença e saúde, tecnicamente, são temas que a gente chama de temas transdisciplinares e eles estão no guarda-chuva dos objetos indisciplinados, porque eles não reduzem a uma disciplina só. Qual é a disciplina, qual é o campo do saber que esgota um dos quatro temas? E, especialmente, quando a gente está referindo, de fato, a compreender a proposta dos lutos e se estamos, então, chamando de transdisciplinar, a transdisciplinaridade, na verdade, é um movimento utópico, mas eu quero chamar atenção para uma utopia realista, que a gente possa trazer aqui e conversar com esses vários temas, com essas várias formas de conhecimento. Então, quero, então, dizer, e ousei a criar esse conceito aqui para o nosso, para preparar a nossa fala aqui, que eu estou chamando de sistema de lutos. Eu gosto muito de colocar lutos no plural, e estou chamando de um sistema adaptativo complexo que compreende redes interpessoais, simbólicas, através das quais as relações com as perdas são vividas de forma singular. Elas estão contextualizadas, como eu disse, numa teia social, cultural, religiosa, econômica, política, e evolui ao longo dos anos. O fato até, e eu estava mencionando, que como terapeuta, logo de início, terapeuta familiar, as famílias que eu atendia, todas não... Oi? Nesse sentido, você não poderia também colocar o luto dentro de um aspecto cultural, porque, veja só, quando a gente tem culturas que em determinado tempo vai lá, desenterra o cadáver e traz a tona novamente para celebrar uma festa com ele, como esse luto é vivido nessas comunidades, ou entre esses povos que trabalham dessa forma a morte. Eu coloquei isso, tá, Jeremi? Eu falei que está contextualizado na teia social, cultural, religiosa, econômica, política, e que elas evoluem. É claro que está presente, sim. A Ana Cristina está chamando atenção para a questão do Def Café, que foi uma experiência, uma iniciativa que nasceu aqui fora do Brasil e que aqui, especialmente, Marília Guiar, que é a minha grande parceira, ela, junto com a Luciana da Adalto, que trabalha com as diretivas antecipadas de vontade, e aqui em Belo Horizonte, com a Cristiane, também. As três, elas organizaram essas reuniões, que são espaços abertos para se conversar sobre essa questão e que necessariamente não tem que ter, não tem que estar enlutado, mas quer refletir a respeito disso. Existem também os jantares da morte, enfim, o fato até dessas reuniões acontecerem em espaços abertos e em espaços comerciais, é também trazer para a sensibilização cultural, que esse tema não é para bater na madeira e Deus me livre, eu me lembro a ocasião num curso de terapia de família em que eu estava dando aula e um grupo de alunas se interessou pelo tema e a gente foi então exatamente trabalhar a questão das famílias enlutadas. E um dos temores delas, alunas em formação era dizer, eu estou, o fato de me interessar por esse tema é porque eu vou perder alguém agora? Olha, agora eu não sei, mas se você vai perder, vai. E posso avisar para você, só tem um jeitinho da gente não perder. É primo de só ter um jeitinho de não envelhecer. É só assim. Porque, de fato, essas experiências e as pessoas que a gente ama, elas também são mortais. Então, é, quero trazer aqui para vocês, né, essa experiência de fato, né, de entender que essas licenças compassivas, a necessidade do ponto de vista laboral, você imagina o que é isso, né, uma semana depois da perda, a pessoa volta a trabalhar com uma exigência de uma produção tal e qual, né, e com todas as questões que estão ali presentes, né, então, o perigo, né, de fato, e de novo a questão é, de fazer de conta que isso não é problema, assim como de também fazer disso, e essa era a minha apreensão, quando eu me dediquei a esse tema e quando a gente se dispôs a fazer as nossas reuniões, que elas acontecem ininterruptamente há 24 anos, e nós estabelecemos que seria, vou lá, Sueli, só um minutinho, só acabar aqui, pode ser, aos primeiros domingos de cada mês às seis horas da tarde, é o horário que a gente faz as reuniões aqui na nossa unidade matriz, por conveniência de agenda minha e do meu marido, pelo fato de que seis horas é hora dos passarinhos voltarem para o Ninho, o Ninho está vazio, e também por haver a possibilidade de ter outras atividades no decorrer do final de semana, para deixar isso para o final, e eu dizia isso, eu não quero fazer disso, o samba de uma nota só, é tão grave, a história dos excessos, só falar disso como não falar de jeitinho, bom, vamos lá, eu acho que pela ordem, depois a Carla, só deixa eu falar uma coisinha, Cláudia, que tem uma pergunta aqui no chat, eu ia falar, eu ia falar, ah, obrigado, então vamos lá, então, você fala, Ana Luísa, pode falar, Ana Luísa, a Carla Nogueira, ela colocou que segundo a Elisabeth Cluber-Ross, seus estudos dizem que existem três perdas que vivemos na vida, que nos impactam profundamente, a morte de um ente querido, a separação de um relacionamento amoroso e perder o trabalho, e ela pede para você dizer algo a respeito do divórcio, o que você poderia acrescentar sobre isso no sentido do luto, desse fim do relacionamento amoroso. Obrigada, Ana. Como é que chama a pessoa? Carla Nogueira. Carla, ô Carla, olha, eu costumo dizer que, de fato, a maior perda, a maior perda dolorosíssima, e eu escrevi a respeito disso, e brincando com as palavrinhas, é uma perda muito grande, ela precisa de vir com um sufixo am, então ela vira um perdão, e acho que é de uma prepotência achar que a gente perdoa os outros, mas acho que a maior perda na vida é a gente perder o nosso delírio de grandeza, de achar que a gente é maravilhosamente ótimo, ou maravilhosamente péssimo. Olha, esses fenômenos, essas questões, e poder classificar, desde a questão do divórcio, da questão da perda de ente querido, daqui de todos, qualquer fenômeno vivido com uma arrogância humilhada, ou com uma humilhação arrogante, ele vai ser muito indigesto, qualquer um, qualquer um, qualquer derrapada na vida, que absurdo, comigo não, só podia ser comigo, a história dos extremos. Então, quem sabe, quando eu chamo, eu descrevo isso no livro do Luto a Luta sobre o perdão, como essa perda do delírio de grandeza, e nos reconhecermos como humildes. Humilde, então, não é humilhado, humilde é que nos coloca nessa posição de receber aquilo que vem. E, naturalmente, aceitar um copo de água quando eu estou morrendo de sede vem em boa, nós. Agora, aceitar, não de uma maneira passiva, mas um sim responsável por aquilo que a gente não desejou, não quis, e que veio, é um desafio e é um trabalho de vida. Então, nesse sentido é que eu estou, eu coloco. Então, que a gente caminhe por aí. Te atende, Carla? Obrigada, Cláudia, foi mais nada. Obrigada. Que bom. Sueli, eu acho que na ordem, então, é isso. Sueli, a Ana e Jeremias, tá bem? Oi, querida. Oi, meu bem. Olha só, eu queria falar algumas coisinhas assim para completar aí o seu pensamento que nos está nos nutrindo muito, né? É que a gente esquece que a gente vive no meio de mortos, né? Nós estamos aqui porque muitos já morreram antes de nós para nós estarmos, né? E você fala, né, da perda de um filho, que eu acho que é a coisa que, para mim, é a mais significativa de uma grande perda, porque dois indivíduos de ramos totalmente diferentes que se uniram e tiveram aquela criança têm a mesma dor. Então, eu acho que isso, assim, é uma coisa fantástica, dolorosíssima, mas fantástica, porque são dois indivíduos de duas árvores que sentem a mesma dor frente a uma perda. E acho que a perda de um ser humano, de qualquer ser humano, para nós diminui em nós a humanidade que a gente vive, né? Então, é muito duro, mas todas as mortes são mortes que nós pranteamos, nós humanos. Até mortes de elementos dramáticos, horrorosos, tenebrosos, mas eles são parte da nossa humanidade, né? E daí, como você falou de verso e falou do segredo, dos segredos, vou te passar um versinho para você colocar, quem sabe, numa próxima escrita sua, que eu acho que é de Olavo Bilac, velho, mas diz assim, muito obrigada, Clarice, muito obrigada porque você foi dizer para Alice tudo o que eu disse a você. confesso que fiz tulice, falei sem que nem pra quê, mas quando eu lhe disse, disse que não dissesse a você. Ela disse, já se vê, mas quando a vir, Clarice, não lhe vai dizer você que eu disse que ela me disse. Então, você use isso para os próximos escritos seus. Depois você me manda por escrito, adoro ele, né? Tá, querida, mando sim. Beijo, obrigada, além do Olavo Bilac, papai e as suas idiosincrasias. Ele, por muitos anos, ele mandava celebrar a missa para o Olavo Bilac, ele falou, gente, esqueceram dele, o pai ficava sem entender, ele ia lá e mandava celebrar a missa para ele. Então, estava lá, bem missado. Bom, mas acho que é interessante isso que você traz, né, Sueli? Agora, de fato, a questão do casal, como que vive isso, evidentemente que a dor não é a mesma, é cada um que sabe da sua e é própria. E um dos temas, inclusive, que a gente vem trabalhando muito é até a questão da sexualidade no luto. Que espaço que tem para viver? Que espaço... De onde que tem? E é interessante avaliar, é, não seremos desleais à memória dos nossos entes queridos por organizarmos a nossa vida, né? Mas é um trabalho, é um processo, né? Não tem dúvida. As experiências são muito intensas, né? Fala, Aninha. Oi, deixa eu baixar. Primeiro, parabéns, eu cheguei tarde porque eu estava fazendo exame, eu estou no luto. Ah, pois é, melhorou? Não pode me mexer. Melhorei, melhorei, agora fazendo exame. Depois, eu entrei numa horinha, assim, que eu pude, que eu estava, podendo escolher, não podendo escolher exame, é na hora que você fala, assim, vocês estão aqui, para quem? Então, eu estou tentando fazer escolhas. eu acho que essa é uma coisa grande para a gente pensar nós, na nossa profissão, como fazer escolhas e escolher a nós mesmos, tá? Eu estou nessa minha parada aqui pensando quanto eu me escolho, Quanto luto eu tenho que fazer até para poder fazer escolhas. Isso é uma coisa que eu trago aqui. Outra, eu queria trazer, Glaucio, no seu trabalho maravilhoso, porque eu penso um pouco, é o quanto a gente tem dificuldade na própria formação. A nossa formação não fala, né? De morte, não fala dos lutos muito, a gente sabe disso, quem está aqui mais tempo ou menos tempo sabe, né? Que as áreas psi têm essa dificuldade. E aí, eu que eu falo para você que nós, no trabalho que você faz, que eu também, eu estou junto, né? Do Def Café, a Marília é parceira, eu sou de Niteróide, do Def Café Niquit, que tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é um grupo que a gente pode começar a conversar com as pessoas, que a gente atende, assim como o seu grupo, mas aqui, o nosso Def Café é para falar para qualquer ser vivo, não é um grupo de psicologia, tá? É aberto. Eu só queria trazer um pouco isso, porque a gente começou a treinar, literalmente, para falar de morte. Eu vi a partir de uma dificuldade que a minha família tem de falar de morte. Minha mãe não quer falar de morte, não pode falar. Minha tia, que eu tomei conta, faleceu, não disse sobre morte, não falou as vezes, qual era as diretivas dela, a gente escolhe, não falou, eu fiquei sem saber o que fazer, e isso deixa para a gente mal estar, né? Também, de não poder falar. Então, eu quero só te dizer isso, que o grupo, eu até vou botar aqui depois no chat, acompanhe aqui também, os grupos que se unem para refletir sobre isso, sobre a finitude que todos nós temos em vários momentos. É só um pouco disso que eu cheguei, te amo muito, viu, Glazer, adorando para aqui. Obrigada, meu bem. Melhoras a você. E acho que tem contribuições importantíssimas, né? Tem havido uma parceria interessante, Brasil, Portugal, fizemos aí a segunda edição do Congresso da ABM Luto, que é a Associação Brasileira, né? Multiprofissional ao Luto, e a Alba Paiás é uma das pessoas, assim como o Robert Neymar, também, que trabalham essa conexão e ampliação de fronteiras, o Ian, o Evan, com o livro Lições, então tem muito caminho, muitas coisas que estão sendo produzidas. Obrigada, Aninha. Vamos lá. Então, na roda, Jeremias, Ana e Cecília. Eu acho que teria algumas coisas para falar, mas eu queria trazer uma que eu acho que quando a gente tem essa grande dificuldade hoje de tratar da morte, e como você usou essa metáfora, que hoje o corpo, ele está lá na porta da lixeira, no final do hospital, onde ninguém quer ir. Eu lembro da minha infância que a morte era dentro de casa. Isso humanizava muito a família. Então, eu, quando menino, eu vi muita gente morrer, por incrível que pareça. Eu vi as pessoas morrendo dentro de casa. E isso trazia uma humanidade para a gente. E você via o desespero da família, o choro, mas, ao mesmo tempo, você via aquela rede de vizinhos que chegava, que amparava. Um ia fazer o café, o outro ia trazer o Petromax, lá no Maranhão, de energia elétrica, para fazer aquela sentinela. à noite, todas as pessoas estavam em torno daquele defunto, contando histórias dele, rindo. E hoje, o que a gente tem é uma morte desumanizada. Você pega uma pessoa que está lá no hospital que não se tem mais absolutamente nada a fazer por ela, mas não manda para a família. Diz, olha, vai morrer em casa. Eu tenho para mim que a morte mais gloriosa que eu queria é essa. Eu queria morrer dentro da minha casa, sabe? Eu queria morrer junto com meus filhos, sabe? Eu estou morrendo. E eu achava interessante esses momentos, como que muitas reconciliações aconteciam em família antes daquele moribundo partir. Se fechava muita coisa na família. Era pedido de perdão, me perdoa. Eu vi uma senhora morrendo na minha cidade, que eu fui visitá-la, que ela gostava de brigar com todo mundo. E ela se declarava uma jararaca. Ela falava, eu sou uma jararaca, ninguém briga comigo. E ela era daquelas que ia para a rua e colocava o podre em todo mundo. Ela teve uma doença degenerativa e ela morreu dentro de casa e todos os vizinhos iam. E eu fui uma das crianças que não sei nem porquê. Eu tomei um banho, coloquei um talco no pescoço, um short. E a mamãe falou, Jeremia, você vai para onde? Eu vou visitar a dona Mundoca. Eu tinha uns oito para sete, sete para oito anos. Eu fui visitar a dona Mundoca. E ela ali, no seu leito de morte, pedindo perdão, me desculpa pelo que eu fiz. Eu errei com você. E para fechar a minha fala, eu lembro que eu vi um médico antigo, eu estava conversando sobre o marido de uma senhora, ele falou assim, ah, eu que dei o atestado de óbito dele. Então, eu coloquei lá, a divina morte fez cessar o dolor. Eu fiquei, como divina morte fez cessar a dor? Então, essa relação nossa com a morte, ela foi desumanizada em função, talvez, de uma ideia de que a medicina tem alguma coisa para fazer. Nós vamos esgotar todos os recursos. Não tem mais recursos. O recurso é dizer, vai para casa e morre em paz. E é interessante, obrigada, Jeremias, entender que, como a gente disse, de um objeto indisciplinado, não é tema só da medicina, não é tema só da psicologia, nós temos aí, de fato, uma abertura. Agora, a sua fala me convida a pensar o que eu denominei de iatrogenia epistêmica, que foi o que a Covid trouxe. Quando eu comecei a escutar inúmeros profissionais e pessoas de peso afirmando e dizendo disso como profecia e os lutos complicados em função da não despedida, dos caixões lacrados, dos velórios de meia hora, as pessoas e tal. Olha, eu tive a capacidade simbólica e criativa do ser humano, ela também se manifesta em momentos de aperto. Eu tive a oportunidade de fazer reuniões online, de despedidas de pessoas e cerimônia em desqueridos, que foi uma das coisas mais tocantes que eu pude perceber. Porque, o que eu chamo, inclusive, da iatrogenia epistêmica, porque começou-se a construir a ideia de que, depois de um velório, onde? Aqui em Belo Horizonte é assim, olha, vende carro, conta piada, canta os outros, é festa grátis, reúne, você tem o defunto e a festa rola. E que o emlutado, depois de um negócio desse, eu recebi da minha cunhada, por ocasião da morte da minha filha, as faixas com as coroas, para ela dizer que o velório foi muito concorrido. Gente, o que eu vou fazer com isso? Isso vai imunizar a minha dor, faixa de coroa. Presta atenção. Então, a ideia de que os velórios pré-convide eram maravilhosas. Olha, nós precisamos ir nos ajustar às condições. então, muito grave ficar batendo e ficar rotulando como luto complicado, luto prolongado, como algo que é dito pelo profissional. Que, aliás, nós conhecemos os nossos DSM, os nossos CIVs, que eles vão aumentando de volume a cada edição. Então, cuidado com isso. É hora não de rotular as pessoas em nome até do nosso medo e não saber o que é que faz. E fala que o problema é delas. Mas da gente trazer para essa relação. Então, são comentários e acho que merece aí a gente ver. Eu quero escutar a Ana, a Cecília e a minha conterrânea, que está ali de braço até durido. Vai lá, Aninha. Então, você pediu poesia? A pia? Eu queria ler para você. quem não chora não mama. Então, vamos lá. Silêncio. Ela partiu sem aviso. Silêncio. O grito entranhou na pele. Silêncio. Escutei as dores de dentro. Silêncio. Na ausência, senti sua presença. silêncio. O mistério coloriu o tempo. Silêncio. Enlacei o fio, fiei histórias. Silêncio. Aprendi a perder sem me perder. Silêncio. Digo a cada dia olá para ti infinitamente. Para você, meu amor. Lindo, lindo. Lindo. Emocionante. Emocionante. Lindo. Obrigada. É, e brinco e trago. Agradeço, Ana. Que sensibilidade. Então, temos a poesia do Olavo Bilac, tem muito presente, hein, Sueli? Manda para mim, Aninha manda também, estou cheia dos presentes, né? E brinco muito que desse tema que a gente mantém trancado, que a gente se permita pôr um cedilho e fazer dele um trançado. Fala, Cecília. Obrigada. Obrigada, Ana, também, muito emocionante a poesia que ela nos ofereceu, né? Deu para você, mas a gente recebeu também, viu, Ana? Eu queria dizer que me toca muito também o que o Jeremias trouxe, que é um pouco a importância da gente ter o ritual, né? Eu sei dos meus entes queridos que eu já os perdi, né? Como sequência e processo de vida e a gente poder fazer, né? um momento com a família, né? Já que a gente estava falando de famílias enlutadas, em que a gente pudesse ter, se não hoje, que é meio asséptico, tudo no hospital, do hospital para o velório lá, do velório para as flores e para a terra ou para a incineração, mas a gente sempre fez, e eu acho tão bom quando a gente pode fazer um ritual, né? Em homenagem juntos à família, viver alguma coisa que era gostoso viver com a pessoa que morreu, né? E eu também tive essa experiência que você estava fazendo, Glaucia, de na pandemia fazer de algumas famílias que também perderam seus entes e não puderam despedir, de fazer o ritual via internet, mas eu acho que a gente tinha muito que preservar essas coisas que tinha mais antigamente, né? Esse ritual que era até dentro de casa, mas que hoje já não é mais, mudou. Então, que outra forma podemos fazer? Isso era uma coisa. E a outra, que eu queria que, se você pudesse falar um pouco, as diferenças da ligação dentro de uma família nos vários ciclos de vida, né? Criança, eu vejo de um jeito, adolescente de outro, o mais maduro de outro, e o mais velho ainda vê de outro jeito, né? Compreendem, não sei se é só compreensão, sentimento, emoções vividas, memórias que tem dessas relações, mas fala um pouquinho, gostaria um pouco de ouvir você falar dessa questão da morte nos vários ciclos da vida, e isso dentro da estrutura familiar, que cada um está num momento, né? Obrigada, Cici. Eu permito começar de trás para frente e perceber muitas vezes que fazemos crueldade com os idosos que se inlutam. Ah, né? Já está na hora extra, já aproveitou, já conviveu muito. Olha, são convívios de 60 anos. isso, antes de eu perder minha filha, já tem, então, sei lá, 30 anos, eu recebi uma idosa no consultório que enquanto estava acontecendo o velório, ela estava no velório do marido, as amigas foram até a casa dela e desmontaram o quarto e tiraram tudo! Tudo! Quando ela chegou em casa, ela não tinha nada dele. o que essa senhora, ela chorava, eu não tenho cheiro, eles levaram a roupa suja. Você imagina o que é isso? Então, trazendo de trás para frente, a gente tende, e eu acho que o Jeremias trouxe bem a questão aí da morte em casa, a criança sendo incluída nessa história, eu comentei aí da minha neta que não conhecia velório e tudo mais, mas a capacidade que as crianças tendem a absorver é muito melhor do que a nossa, muito melhor. Agora, ela é mais plástica, não quer dizer que não doa, mas é plástico, sabe, o ossatura de criança quebra, cai, mas solidifica com mais, tem mais flexibilidade. Então, nós precisamos de ter esse cuidado com os extremos, que eu quero chamar atenção, de não excluir a criança e dizer que ela não dá conta, e assim como eu falei dos rótulos, quer dizer, onde a gente projeta, nós estamos falando é da gente. Quando eu digo que é o outro que não dá conta, pelo menos seria mais honesto dizer eu não sei como é que eu faço. Então, tem várias questões, nosso tempo já está ficando mais limitado, mas eu tenho casos de um pai que perdeu a mulher e tal, e uma criança de três anos e que foi ao consultório para eu contar para o menino que a menina não sabia. Tinha 90 dias que a mãe tinha morrido e que a filha não sabia, segundo ele. E eu ainda perguntei se acredita nisso? E a menina, na verdade, já estava transitando evidentemente com muito mais fluidez. Ter fluidez não quer dizer que seja insensível, não quer dizer que seja melhor, mas tem mais trânsito, mais repertório. Então, eu chamaria atenção para o cuidado dos lutos dos idosos. Bom, nós temos quatro mãozinhas e cinco minutos, então vamos lá. Silvaninha, um minuto para você. Olha, eu queria só compartilhar o Jeremias, o que eu vi, a minha mãe, antes de falecer, ela pedia, ela mandava, me chamava, quando o negócio era ser firme ou duro, era comer. Para ela, que ela queria ir embora para casa, que ela queria morrer na casa dela. E luto, eu falo, Glaucia, que a gente só aprende a significar a vida quando reconhecemos a nossa finitude e aprendemos a morrer. E quando a gente aprende que a morte faz parte da vida, a gente ressignifica o estar vivo todo santo dia. E na minha experiência pessoal que eu vivi quando a minha mãe faleceu, que foi em julho, quer dizer, como você falou, como é que eu fui viver o meu Natal com a minha filha, que eu tinha perdido. E eu ouvi da minha sobrinha como será o Natal, agora não tem mais o Natal na casa da vovó. E aí eu imediatamente, no dia 24 mesmo, eu decorei a casa da minha mãe toda como eu decorava por anos. E eu tinha achado nas coisas dela algumas coisas que eu sabia que ela tinha comprado e para quem ela tinha comprado, porque tínhamos feito uma viagem antes, eu e ela, uma viagem de despedida na nossa terra. Eu escrevi, eu peguei cada coisa, coloquei numa embalagem de presente, e depois que todos estavam ali, eu escrevi uma carta como se fosse ela, porque eu sabia, eu tinha viajado com ela, e eu sabia tudo que tinha acontecido no roteiro da viagem e o lugar que ela tinha comprado e o porquê que ela tinha comprado e o que que ela tinha feito, qual foi a atitude dela ao comprar aquela coisa, aquele objeto para fulano, Beltrano. eu pedi a meu irmão que lesse essa carta para todos. É óbvio que todo mundo chorou, mas todo mundo pôde ter Natal nos anos seguintes. e foi a forma que eu encontrei de poder minimizar a todos o direito de lembrar da vovó e da mamãe naquilo que ela tinha de melhor, que era a alegria e a farra que ela fazia com as coisas. Então, isso é algo que é importante para a gente, a gente poder resgatar aquilo que eu falo quando eu comento, acho que já até comentei com você, para mim a palavra saudade criada por brasileiros só está no nosso dicionário. Ao longo dos anos eu aprendi que saudade é a capacidade de se emocionar com as nossas lembranças. Então, foi isso, eu queria compartilhar, acho que é muito isso que você falou. Obrigada, querida. Vera e Cíntia, vocês têm eu estou por aqui e posso ficar, nós temos dois minutos, como é que vocês querem? Ana Luísa que administra aí, eu estou à disposição. Eu falo em meio minuto. Então, fala, Vera. vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Depois você fala, Cíntia. Muito, muito enriquecedor, mas eu me lembrei de um fato, quando a minha avó morreu, eu era muito pequena, e eu me lembro que tinha um período que ficava de luto fechado, que eram seis meses, parece, alguma coisa, e depois começava a botar umas florzinhas brancas, assim, na roupa. Então, achei assim, que isso era realmente é o tempo que era colocado isso, mas era o tempo que a pessoa precisava para viver esse luto. Então, achei interessante quando o Jeremias foi falando daquela história lá, e eu fui me lembrando também da minha infância com a morte do meu avô, do meu avô. Era isso que eu tinha para compartilhar. Obrigada pela palestra maravilhosa. Obrigada, Vera. E eu acho que isso nos toca. Pronto, Cíntia, é você. Então, Glaucia, eu estava pensando aqui, meus pais morreram muitos jovens, como na faixa de 60 anos, e eu tenho alguns objetos deles. E é impressionante como os objetos podem ser símbolos vivos. A gente sabe, por exemplo, que caneca é uma coisa que a gente perde muito na cozinha, quebra muito, mas a caneca da minha mãe, todo mundo sabe que é quase composto de ouro. Eu só uso a caneca da minha mãe, lembro dela todos os dias e a caneca não quebra. E também lembro, eu tenho um potinho onde meu pai botava os fósforos usados que ele usava no fogão, é um potinho de louça, mas assim, até meus netos falam, olha o potinho do vovô, não pode mexer no potinho, bisavô deles. É impressionante como esses objetos que a gente guarda se tornam símbolos vivos dessa presença que nunca vai embora. É isso. E é muito lindo isso, não é, Cíntia? O que tem valor não tem preço. É valor. Eu queria muito só deixar registrado, porque seria muito longo explicar tudo que a gente viveu, mas eu perdi pai e mãe agora com 20 dias de diferença um do outro. Por favor. E pai conseguiu ir para casa e a gente está com ele até ele morrer. E é um processo muito... É muito profundo, é uma coisa muito... A família está muito junta, é uma coisa... E vamos permanecer juntos para poder dar conta. Legal. Bom, eu quero agradecer a confiança, eu espero que possa ter trazido aí reflexões, repercussões, espero que, de fato, a conversa não encerre quando a gente se despedir e me coloco aí à disposição. Se alguém quiser mandar, pode me mandar pelo meu direct no Instagram, é glauciatavares.psico. Lá tem publicações, tem o nosso hino que é muito bonito, que é o recomeço. E sexta-feira agora foi o jubileu de ouro do meu marido, fez 50 anos de formato, e a homenagem que eles fizeram aos colegas falecidos e professores foi a música e puseram as fotos de cada colega. Foi muito lindo. Então, está lá disponível, então, está à disposição e me coloco aí, procuro, se vocês mandarem perguntas, responder com a maior presteza que for possível. Agradeço a todos. Fátima, lembrando aí do Quirom, do nosso Deus querido. Fala. Nós que temos que agradecer, Cláudia, a sua disponibilidade, a sua clareza de nos trazer a esse assunto que parece tão difícil, mas que é, sem dúvida nenhuma, um processo. vida e morte está interligado, como você disse. Temos só que agradecer a você e esperamos outras oportunidades tê-la conosco, ok? Muito emocionante. Muito emocionante, Cláudia. Obrigada. E veja no chat, tem vários elogios para você, tá? Não deixe de... Uau! Que chique!